Olá amigos da TV Cidade, estamos com mais um programa Empresas e Negócios. Esse programa é destinado para destacar as empresas, para conversar de negócio e para passar conteúdos que normalmente os profissionais que nos visitam tem muita coisa para falar que às vezes não dá tempo no programa. Mas essa é a pegadinha para ver a segunda, terceira e quarta parte no futuro. Estamos aqui hoje com dois especialistas de negócios ambientais, do meio ambiente, que entendem muito disso. Cada vez mais as regras de todos os governos, tanto federal, estadual e municipal, estão cada vez mais exigentes. Quem quiser ter uma NR, não sei o que, ou uma ISO, não sei o que, tem que ter o acompanhamento de pessoas gabaritadas que estudaram muito. No mínimo, eles vão nos dizer aqui que é oito, nove ou dez anos às vezes, só na profissão. Então é gente que sabe muito do negócio. Estamos aqui hoje com uma dupla de sócios, jovens, empreendedores e estabelecidos agora em Farroupilha. Bruna Mantovani. Esse Mantovani, quem não conhece na cidade, né Bruna? Vou te dar o teu primeiro oi aqui. Quem é a Bruna Mantovani? Tudo bem? Prazer, então. Sou Farroupilhense. Meu nome é Bruna Mantovani, como já é dito pelo Glacir. Sou formada em Engenharia Ambiental. E junto com o meu sócio, então, a gente trabalha nessa área, auxiliando as empresas a cada vez mais estarem dentro das regras e atendendo as legislações ambientais, que como você comentou, cada vez mais tem essa necessidade, né, eminente, assim, de atender essas regras. Eu não falei necessidade, né, mas é urgente e premente que se cuida do meio ambiente, né? O mundo tá olhando pra nós, né? Ainda mais nesses dias agora aqui de queimada, que atrapalhou todo mundo com a fumaça e etc. Já começamos sem apresentar o Thalisson. Vai dar o teu oi na Câmara 13 aqui, Thalisson. Olá, pessoal. Meu nome é Thalisson Brizotto. Eu sou cachiense, sou formado em Engenharia Ambiental e também Tecnólogo em Gestão Ambiental. Então, a gente faz parte da B&M Soluções Ambientais, onde a gente busca muito desenvolvimento sustentável junto às empresas. Então, o nosso trabalho é esse, aproximar a empresa com o meio ambiente, fabricar com sustentabilidade. Muito bem. Então, eu gosto sempre de apresentar as pessoas, né? Porque o profissional, às vezes, se contrata e ele perguntando, mas quem tu é? Filha de quem? Aquela coisa toda, né? O filho é de quem? Não, principalmente na Serra, Gaúcha dos Gringos, né? Eu, quando eu cheguei aqui, eu sempre brinco, né? Eu era o gerente do Bradesco e as pessoas perguntavam, mas de que família tu é? Eu dizia, eu sou os Gomes de Porto Alegre. Não dizia o quê, né? Eu não era Mantovani nem Brizoto, né? Bruna, tu estudou aonde aqui, o primeiro e o segundo grau ali? O ensino fundamental eu fiz no CNC. Ah, CNC, mais perto de casa? Sim. E uma boa escola também, né? É, na época muito boa, eu ia a pé, eu me recordo. Lógico, do lado ali, né? Isso. Eu tenho contato com bastante pessoas ainda. Com certeza. Eu até acho ruim, assim, que normalmente as pessoas que querem buscar um estudo diferenciado mandam os filhos pra Caxias. Eu, se eu fosse bi rico, eu não mandaria, né? Porque, aí, mora aqui, não tem amigo aqui, não tem amigo em Caxias, né? Então, eu sempre vi essa dificuldade, né? Sim. Minha filha também estudou no CNC, também, né? E o Thaleson, Thaleson, onde é que tu estudou? Tu é natural de Caxias? Eu sou natural de Caxias, eu estudei no Colégio Estadual Imigrante. Olha aí, ó. Eu falo que a gente foi o fundador, né? Foi isso. E a gente comecei desde o pré lá e terminei o ensino médio por lá. Que é uma escola... Estadual. Estadual. Olha aí, ó. Ensino público, né? Ensino público. Então, às vezes, mal falado, mas depende da escola, né? Tem escola de ensino público que está ganhando prêmio no Brasil inteiro. Sim. Na Rupira, nós temos, acho que, duas aí, né? Que estão entre as dez melhores do Rio Grande do Sul e algumas melhores no Brasil, né? Então, o ensino... A gente sempre diz que o ensino é tudo, né? Mas, às vezes, o governo em si remunera mal os professores, aquela coisa toda, né? E a segunda pergunta é a seguinte. Por que que você, Bruna, decidiu, vou fazer ambiental? Onde é que veio isso? Uma pergunta. Até hoje eu me pergunto sobre isso, mas eu lembro que na época em que eu precisei fazer o cadastro no vestibular, eu tinha dúvidas. Eu sabia que eu queria, na área de exatas, eu sabia que eu queria engenharia. Mas a minha segunda opção foi engenharia civil e a primeira ambiental. Por quê? Eu fui bem direta, assim, eu fui avaliar a grade curricular dos cursos da engenharia civil e da ambiental. E da civil eu disse, ah, eu não quero estudar concreto, edificações, não é pra mim. Não é minha praia. É, e aí já a grade da engenharia ambiental eu li e me apaixonei, assim, então é isso que eu quero fazer. É muito mais trabalhoso em função de que é uma coisa nova, é leis a cada hora, né? Ativamente nova, exatamente. As multas são extorsivas porque a própria justiça não tem nem parâmetros, né? A gente vê algumas coisas, assim, que chega a doer, né? Um pequeno agricultor derruba um mato, tem que pagar 200 mil reais, né? Vai tirar de onde, coitado, né? E vocês pegam essas causas pra defender, pra tentar mudar também, né? É, como toda legislação, às vezes ela coloca você num barco que tu tem que saber explicar, né? É, então, esse trabalho de entender o que aconteceu, qual foi o dano, né? Qual a amplitude que isso teve, é esse trabalho que a gente faz. Levantamento de campo e tentar dar uma solução viável, né? Isso, e assim, como qualquer, tanto pessoa, né? Física também, ou jurídicas, tem como melhorar, né? Sempre vai ter uma solução, né? Isso, exato. E o Thalisson? Tô quase aprendendo o nome. Eu, tô quase chegando lá. Tô quase chegando lá. Por que que tu escolheu a ambiental, Thalisson? O que que te levou a isso, assim? Eu, eu gosto muito de compostagem, que é a questão do, da decomposição do, do resíduo orgânico. E hoje se faz em apartamento, inclusive, né? Isso aí, e como eu sou da colônia, né? Meus pais ali sempre moraram na colônia, família da minha mãe. Agricultores? São agricultores, né? Meu pai e minha mãe não, mas a família, irmãos, enfim. Qual é a profissão do pai e da mãe? Eu sempre gosto de perguntar tudo. O do pai é corretor de imóveis e a mãe é dona de casa. Tradicional, familiar. Tradicional, bem tranquilo. E então eu sempre via a mãe jogando os resíduos, enterrando no chão, né? E eu disse, cara, mas tem alguma coisa aí? O estudo do solo, tu via aquele solo, daqui a pouco tu ia lá, tirava, já não tava mais lá o resíduo, né? Tava um adubo, daí botava na planta. Eu queria entender aquilo, né? Que legal. E aí começou, aí quando a gente foi, era uma questão engenharia civil ou engenharia ambiental? Também tava focado em engenharia. É, era na questão das exatas, né? Era no ramo das exatas. E aí quando eu vi que tinha essa ambiental, né? Porque o curso, eu comecei na UCS a estudar na época. E assim, eu não me lembro, não me recordo, mas acho que a primeira turma que se formou foi em meados de 2008. A primeira? É, e eu estava saindo do ensino médio em 2008. E aí eu vi que tinha essa oportunidade e acabei indo. E, pô, vamos fazer. Eu fazia as básicas pra, né? Se eu não gostasse, poderia aproveitar e pegava uma específica. E aí foi que quando eu peguei uma específica lá, era a introdução em engenharia ambiental, nós começamos a entender um pouco mais. Aí foi que onde eu disse, não, cara, vamos seguir aqui que vai. Porque a gente tem essa parte um pouco de ambiental, né? Pega química, ela pega um pouco de agronomia, pega um pouco de biologia. A gente estuda um pouquinho de tudo. Então, tu acaba aprendendo um pouco de tudo, né? Tem que ser um pouco generalista, mas específico. Mais específico. É muito difícil porque é muito novo, né? E os próprios advogados, a minha filha é do direito ambiental, né? Ela sempre me fala, ah, às vezes não tem uma jurisprudência pra isso aqui. Então, aí tu tem que formar um negócio, é pros CAI, né? É uma pesquisa muito exaustiva, né? E Bruna e Thales, assim, vocês há quanto tempo que tem a empresa? A empresa B&M fez um ano e meio agora. É um neném, então? É. Mas a gente tem experiência na área. Há dez anos eu, Thales, um pouco mais. Ah, por aí. É porque os dois trabalharam em outros locais que tava ligado a isso aí, né? Isso, diretamente. E tem estágio também, isso, normal, né? Sim. Tu fez o estágio aonde? Te lembra do... O último que eu fiz na faculdade foi na Agrale. Na Agrale, pô, é uma paita empresa, né? E foi fácil conseguir na Agrale? Não, não foi. Não é fácil, né? Porque todo mundo quer, né? E estágio em indústria é muito bom. É bem enriquecedor, né? Então, todo mundo que tá estudando quer buscar esses estágios, então. E a Agrale é a dos freios de amianto? Não. Essa é a frase, né? É isso, que já foi da Agrale. Agora não é mais? Não, desde a década de 90, eu acho que eles venderam. Mas fazem os utilitários, aqueles 4x4, os militares, chassis, caminhões, tratores. Uma boa experiência. Uma boa experiência. É. E a gente ainda atende eles agora como bebê. Ah, então já comecei, já começaram com um clientão, então. É. Então, como é que se diz? Estão com o burro amarrado na sombra? Não é bem assim, né? Não é bem assim. Quando tu vira terceiro já é diferente, né? É, velho. Mas é legal essa questão da experiência na indústria, porque, cara, a parte ambiental é cada dia um desafio. Você recebe uma mensagem de um cliente ou tu chega na empresa 7h30, 7h35, tu já tá lá na fábrica descobrindo o que que aconteceu. Ah, vazou óleo, o cara não tratou o efluente, teve emissão fugitiva. Então, é uma experiência que nos traz, ainda mais nós que saímos da faculdade muito cru nesse ponto, né? Porque é muita teoria, a gente estuda muita teoria, né? E quando tu vai pra indústria, cara, tu vê que não é, tudo funciona pontualmente como tem que ser, né? Por mais que eles tenham as regras. Então, pra nós é uma aprendizagem muito bom isso aí. E um vazamento de óleo na empresa é um problema ambiental, né? Sim. Que antigamente jogava uma terra em cima, varria pro lado e deu, né? Esquece. É, e o grande desafio que eu acho na área ambiental é conciliar, né? O desenvolvimento econômico com a sustentabilidade. É esse viés financeiro, né? Claro. Que, infelizmente, a área ambiental, ela demanda um investimento alto, muitas vezes. Então, explicar isso pro empreendedor ou pra pessoa física, quando a gente tá falando da área da agricultura, é bem difícil. Eles não se conformam, né? De ter um terreno pequeno e não poder aproveitar tudo. É, e as taxas também ambientais. Ah, caríssimas. Que tem que ser pagas, é. Caríssimas, é. A gente tá falando em taxas, quando a gente fala em licenciamento pelo estado do Rio Grande do Sul, que é quem cuida é a FEPAM, a gente chega a taxas aí de 500 mil reais. Ah, mas aí é pra mega empresas, né? Isso, claro, potencial poluidores mais altos, empresas grandes, mas de compra. Mas 500 mil tem que ter café no molho pra pagar, né? É meio milhão, né? 500 mil, né? É, e às vezes a legislação, ela vai te enquadrar com um porte grande, por exemplo, mas ela tá considerando a tua área que tu utiliza. E aí, às vezes, digamos, você tem um estacionamento imenso na empresa. Vai contabilizar, entende? Aí é pra matar o pião. É complicado. É complicado, tem umas nuances, assim, na mesma coisa. E vocês têm parceria com advogados também? Hoje, não. Hoje, não. Eu vou indicar uma vizinha muito boa aí, que trabalha há 28 anos no Brasil, fazer uma parceria. E eles podem indicar clientes pra vocês também, nos projetos e tal, né? Sim. Mas, assim, o objetivo hoje é nós passar pros nossos telespectadores a experiência de vocês no dia a dia. Vocês podem contar casos, podem ficar à vontade. O que que... A pergunta que eu gosto de fazer. Quando vocês vieram pra cá, o que que vocês pensaram que iam falar? Então, podem falar à vontade. É, sobre a área ambiental. O que que a gente pode, assim, destacar da importância do ambiental, principalmente? Fora a preservação, que isso, eu acho que já tá incutido na mente das pessoas, né? É, eu não sei. Mas o Alberto Einstein, ela não dizia que o ambiente é tudo, que não sou eu? É, essas teorias aí funcionam quando tu lê, assim, né? Mas, na prática, ela não... É difícil. É difícil, cara. É bem... A gente tem casos que nem eu falei. A gente pega casos que tu olha assim, cara, mas não é possível que o cara tá fazendo isso, entendeu? Não é possível que o cara tá me limpando o pincel na boca de lobo. Não é possível que o cara... Despejando a tinta, né? Isso aí, não é possível que o cara tá botando terra com óleo ali derramado e jogando num terreno ali do lado. Não é por falta de instrução, porque o nosso papel como técnico, num primeiro momento, é instruir, explicar, né? Dizer como é que tem que fazer, qual que é a melhor forma. Vamos chegar num meio termo, né? Isso é chato na empresa. É, a gente... É, tá chato. Ó, lá vem o chato. Os malas. Isso que eu considero que a gente é bem malhável, né? É assim, existe o mundo ideal, existe o que não pode e existe o meio termo entre tudo isso, né? Que é o que a gente procura chegar. A gente não é aqueles ambientalistas que... Sim, não, não, não. É extremista, né? É, exato. Não é do Greenpeace, né? É, não, não, não. Não, vamos derrubar ali a... Ai, é demais, né? O navio, né? Não. Tem algumas coisas que a gente tem que ser malháveis, né? Porque a gente tem que entender que, cara, no processo produtivo vai acontecer coisas. Claro. O que que a gente tenta alertar? Pô, tu teve essa incidência em algum momento? Se prepara, porque se tiver de novo, tu já consegue combater ela o mais rápido possível. Pra não ser reincidente, né? Uma coisa que eu vejo, que me chamou muita atenção, eu não sei se é... Numa praia onde tem uma artista, eu sempre confundo lá no Rio de Janeiro, enfim. Pra liberar, pra construir em todo o terreno, tem que comprar uma área, numa área verde, aonde tem calçamento, cerca e luz. Então, eu posso construir em todo o meu terreno aqui, por exemplo, né? Desde que eu compre uma área lá. E naquela lá, perpétuo, ninguém vai mexer. Então, tu compensa. Eu acho justo isso, né? Porque eu não acho justo o negócio do pinheiro, né? Tem um pinheiro na minha casa. Cara, vai cair o galho um dia, vai quebrar o... Vai quebrar o... O telhado, vai matar um filho, vai prejudicar uma pessoa. Vamos derrubar o pinheiro e me multa pra me plantar dez árvores na cidade. A compensação. Compensar, né? Existe isso hoje, né? Mas, às vezes, o promotor ou alguém não deixa. Ele é radical. É, radical. É, técnicos. É, e aí complica, né? Sim. E vocês devem enfrentar no dia a dia, né? Sim. Muito, muito. A legislação já mudou um pouco nisso? Ela já é mais malhável nessas compensações, nessas coisas? Sim. Hoje, principalmente essa questão de árvores, cortes, né? Tem as árvores nativas, que é o caso do pinheiro que tu tá citando, né? Aí elas têm umas restrições maiores justamente pela questão de estarem em extinção, né? Então, por isso essa lei mais rigorosa. Mas, cada caso é um caso, né? E a gente sempre vai avaliar o estado da árvore... O risco. O risco que se tem. Pra isso, gerir uma compensação, né? Dependendo da árvore, dá pra fazer transplante, né? Pegar de um lugar, botar em outro. Mas a lei permite, né? Essas compensações. Eu acho bem... Bem bom nesse sentido. Então, hoje, sim, vocês considerariam que a exceção é negar. O normal tá achar uma solução perante a legislação, vamos dizer, da lei em si. Sim. E uma coisa que eu gosto de ressaltar também é sempre ser transparente com o órgão ambiental, né? Não adianta enrolar, né? Coloca na mesa qual que é o teu objetivo, por que que tu quer fazer isso. Claro que, dependendo da situação, tu não vai poder... Tem, sei lá, uma área de 10 hectares, tu quer desmatar tudo. Também não. Quando ele comprou, ele sabia que não podia, né? É, exato. Então... Ou quando herdou, no máximo. É, então vamos... A gente faz o estudo, né? De viabilidade ambiental. Então, vai com o drone, a gente vai em loco, né? Caminha por esse terreno e aí vai conseguir identificar o quanto de área útil ele vai ter nesse terreno. Se não tem nascentes e tal. Se não tem nascentes, exatamente. E hoje isso, pra quem quer comprar também uma área, é muito bom saber, né? Principalmente, vai comprar uma área barata e depois não faz nada em cima, a não ser capinha. É, exatamente. Ou compra com o objetivo de construir alguma coisa e daí vai... Sim. Pra execução não dá, né? Então, uma área grande hoje seria aconselhável uma consulta dos técnicos, que não vai custar lá, talvez, nem a comissão do corretor, né? Sim. Sim. Muitos casos, tem que constar, tem matrícula reserva legal, né? Ah, já tem isso? Sim. Ah, eu nunca tinha ouvido falar. Quando tu vai fazer uma avaliação de alguma propriedade que tu queira comprar, se já tiver isso averbado, tu consegue identificar isso antes da compra. Isso é muito bom, né? Isso, eu nunca tinha ouvido falar isso. É uma novidade que os telespectadores podem ficar... Anota esse corte aí, Bruno. Isso aí vai bombar. Porque realmente é uma coisa muito produtiva pra quem tá negociando, né? Porque antes tu comprava um gato... um gato ensacado, né? Sem saber, exato. Sem saber, sim. Mas bem legal essa dica aí, gostei, porque é uma coisa justa, né? Uma consultoria dessa não é lá o bicho também, né? Porque é uma... vocês devem ter uma tabela, assim, como todo mundo tem, né? É, por determinado. Negociável, né? É normal, né? Mas é muito importante. O que mais, assim, que a gente pode passar pros telespectadores que você se lembra, assim, de regras, de normas, de compensações, enfim? Nós estamos falando um pouco do assunto das legislações, né? Eu acho legal trazer as catástrofes que aconteceram agora, né? Boa! Que estão acontecendo, né? E nós passamos aqui no Rio Grande do Sul na questão das enchentes, né? Fez um ano agora em setembro, as primeiras, né? É, acho... desse ano agora, é. Sim, sim, mas em setembro começou lá em Moçul. Ah, isso aí. Já teve as três primeiras lá, né? Depois veio outro em seguida. Isso, vem novembro e depois vem maio, né? Nunca antes na história do Rio Grande do Sul. Isso aí. E isso até é uma questão que a gente ressaltou. Foi a questão da agilidade do órgão ambiental do Estado em questões dessas emergências, né? Porque, cara, tu pensa resíduo que isso acumulou. É. Por tudo. Tu pensa a coisa de animal morto, carro, madeira, galho. Tudo. Tu imagina, esgoto, né? Esgoto. Empresas que foram afetadas, que tinham tratamento de fluentes. Que não abriram até hoje, né? Quebraram, né? Bombonas, tambores. Então, é legal que o órgão ambiental, ele se... Entendeu. Entendeu, ele se focou nisso, né? Para ajudar os municípios a retomar isso. Mas dinheiro federal não veio muito, né? Ficou mais assim nos mutirões, mais ou menos, né? É. Infelizmente. Infelizmente, é. Mas é população, né? Que se ajudou, assim. Porque às vezes tu esperando do governo, cara, é difícil, né? Uma burocracia, né? É difícil. Uma coisa que eu gosto sempre, já falei várias vezes aqui, mas eu vou bater sempre nisso. Porque eu, em Porto Alegre, quando eu tinha 10, 12 anos, eu me lembro que vinha uma draga para um riozinho, para um arroio, ele cavava no leito e jogava do lado, fazia um morro. Nós, inclusive, depois andava de carrinho de lombo ali, de carrinho de lombo que não tinha roda. Era só a madeira, botava água e descia, né? Mas por que isso? Porque há o assoreamento natural disso. Porto Alegre, ali debaixo da ponte do Guaíba, era a indústria de tirar areia do Guaíba. Tudo isso foi proibido. O que aconteceu? O rio cada vez cresceu mais. Imagina o quanto que cresceu agora, em alguns lugares, né? Por pedra, por árvores que trancou e que o rio subiu. Para onde é que essa água vai na próxima enchente? Vai de novo, né? Exato, vai ampliar mais a área. Então, são leis, assim, que é feita pelos ambientalistas, aqueles de carteirinha, que conseguem subir... Vocês não são no tempo do Luxemburg, mas já viram falar, né? Tem até a fundação Luxemburg em Porto Alegre. Eu, quando era bem jovem, tinha até cabelo na época, ele subia nas árvores pelado, para chamar atenção. E a polícia tinha que ir lá e negociava e vinha a TV e tal, né? Mas ele subia numa árvore que não ia ser cortada. Então, hoje tem a fundação... tem um nome mais diferente, mas é o Luxemburg, o nome. Vocês já ouviram falar, com certeza, né? Mas, assim, são coisas que... as coisas andam para frente e depois, para voltar, não... né? O que vocês falam do assoreamento, pela experiência de vocês? Falou um leigo, né? Sim. É, é que o assoreamento a gente tem em Caxias, a gente teve aqui no Tega, né? Que o pessoal teve que fazer para escoar mais rápido a vazão do rio, porque aquilo ali já estava transbordando e... Aí vem a questão social, né? Aí tu vê, porque... quem que fica mais próximo das margens? Os pobres, muito pobres, né? Os pobres, muito pobres, então... E vazões, até. Isso. Então, cara, assoreamento, ele é importante, né? Para que tu controle essa vazão do rio, para que tu controle... não cria um caos, né? Então, isso... se tem licenciamento, se tem empresas que fazem... Mediante a FEPAN, lógico, né? Mediante... É... Mexer no rio tem que chamar FEPAN, né? Sim, porque tu está mexendo dentro de uma FEPAN, na verdade, né? A gente tem lá, então... Mas se entende, porque tu vai apresentar os riscos que isso vai te trazer, né? Não é só o risco ambiental, mas é o risco social. Então, tu pensa que essas pessoas que foram atingidas pelas inundações mais pobres, quanto tempo elas vão demorar para se recuperar? Quantos que estão sem casa até hoje, né? Entende, então é complicado essa parte, mas a questão... Então, e aí eles fizeram também uma parte de concreto também, porque o assoreamento já não dava mais vazão. Uma contenção, cara. É, eles fizeram uma parte de concreto para escoar mais rápido ainda, porque a vazão era muito grande e mesmo tirando, né, os dejetos debaixo ali do rio, não conseguia ter a vazão o suficiente para o que recebia. Isso no próximo algum bairro? É... Cara, é aqui no Santa Fé. Santa Fé, é. Eu acho que é ali. Sim, mas já tinha bastante moradores já, em torno. Sim, tinha bastante. Aí o pessoal acabou fazendo essa... Mas não tem só dentro do rio com concreto, para que o concreto tu não tem tanta aderência, né? Então ele escoa mais livre. Então, nessa parte ele acabou fazendo. Entrando um pouco na política, foi feito recente isso? Não, faz um tempinho já. Eu não vou te saber te dizer o tempo, mas já faz um tempo que eles mexeram. Porque, indo para o lado da política um pouco, os governos não gostam de fazer coisa que enterre cano, né? Ou que façam os rios melhores, né? Para eles é um gasto elevado, né? É gasto elevado. Mas agora, tirar o que está sobrando ali, ou a própria areia, eu não vejo o problema, né, cara? O que pode danificar o meio ambiente isso, né? É, tem que... A questão do processo é muito humoroso também, né? Demorado. Os estudos que tem que ser feitos, apresentados, laudos técnicos, análise de água, é muito complexo, né? Então acaba demorando e elevando o custo, consequentemente. A ponte ali de Nova Roma foi um case do Brasil, né? Ah, sim, foi a população lá, né? A população que fez a ponte, e a ponte estava pronta e a FEPAN nem tinha começado o estudo ainda. Então são coisas assim que... E tem outra questão, né, Glacir? A gente, às vezes, foca em que não tem muita fiscalização, mas são poucos técnicos concursados também. Aí que está, né? Mas o Estado não tem dinheiro para pagar os técnicos, tem que pagar os políticos bem-vados. Aí a gente entra numa discussão grande aqui, mas realmente a FEPAN não tem uma equipe grande, né? Mas são muito morosos os processos. É, e aí entra a questão da responsabilidade técnica também, né? Botou a assinatura ali. Do que apresentou, do que liberou. Então tudo tem que ter muita cautela, e aí acaba demorando realmente. A gente tem a questão de Galópolis, em Caxias, também. Contem. Que com as enchentes teve... Porque Galópolis, não sei se você já conhece lá... Ponte para os nossos espectadores. É, a Galópolis está no meio de um rio, assim, né? Então o bairro cresceu na margem do rio. Então com tanta chuva acabou tendo desmoronamentos. Deslizamentos, inclusive. Deslizamentos, enfim. E aí agora tem a questão das casas, que já estão construídas lá há muito tempo. E aí tu faz o quê? Tu diz o quê? Ah, desculpa, mas tu está morando aqui há 30 anos e não vai dar mais. Tchau. Não tem como construir a vida ali, né? Entra muito a questão social, né? Tem o entorno da vizinhança, né? E muitos vão dizer, não, eu não vou sair. E não sai. Eu quero correr esse rio. E não sai. E daí a política vem assim quando há a mobilização, né? Então é bem complexo, assim. E o próprio estudo é difícil, né? Não é algo simples. E não envolve só engenheiro ambiental, né? Tu envolve um biólogo, tu envolve um geólogo, tu envolve um ambiental, tu é um civil, um engenheiro de minas. Então é um estudo que tu tem que mapear. É por drone, é por censureamento. Então, cara, é um estudo realmente que vai te dizer, cara, isso aqui vai aguentar tanto tempo e se não fizer o que nós estamos recomendando, ferrou. E isso, as pessoas que estão lá não sabem que vocês estão lutando pela preservação da vida em primeiro lugar, né? Sim. Isso é uma questão de risco de vida. Risco de vida, né? A gente está falando, né? Mas infelizmente tem pessoas que, não, daqui não sai e morreram, né? É. Olha o caso ali do Rio da Zanta, né? O pessoal foi se abrigar na lancheria e desabou todo o morro e matou quantos ali, né? Sim. Nem acharam alguns ainda, né? É bem complexo. A força da natureza ninguém mexe, né? Não mexe. E a gente... A água é muito forte, né? É. É. E as previsões é que essas catástrofes aconteçam cada vez com uma frequência maior. Então é isso que eu... A natureza está desequilibrada, né? É. Está muito essa questão, a gente estava até conversando essas queimadas, né? Que a gente estava falando. Amazônia e tal, né? Amazônia, aquecimento do efeito estufa. Cara, isso a gente pensa, ah, daqui 50 anos. É. Ontem estava aí? Eu estava pensando isso. A gente estuda na faculdade, faz os experimentos em laboratório, faz simulação da fumaça. Não vai acontecer. Os particulados, daí tu pensa, nossa. E aí tu associa, ah, Índia, países que já tem essa qualidade do ar ruim. E aí agora, nessa última semana, tu diz, tu olha para a janela e te diz... Vivemos isso. Estou vivendo isso. Quente com 30 graus e sol sem aparecer. Fumaça. É, 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 o... Sem o céu azul. E aí é outro problema social, né? Quem tem renite, gripe. Cara, tu entende que isso tudo engloba a população. Total. E aí tu vê que não é no Brasil. Tem na China, tem na Alemanha, tem nos Estados Unidos. Por isso que eles querem a Amazônia nossa, eles não querem que a gente mexa ali, eles queimaram tudo deles lá. E o Brasil subestima a importância da Amazônia. Com certeza. A gente não tem ideia da importância que ela tem, e não só para o Brasil, mas ela é um regulador do clima do mundo, né? É um ecossistema... Único, né? Então, a gente precisa ter atenção nisso e ter consciência da importância que tem em manter as florestas em pé. Porque essas queimadas, agora que a gente está tendo nessa última semana de setembro, 99% foram criminosas. Para quê? Para fazer campo para gado, né? Isso, para a área da agricultura e percuária. Ou até para garimpo, alguns também fazem, né? É, lá para cima, né? É, descomerça no garimpo e aquilo vai vir, né? Então, então tu pensa, né? Pega numa época que já é mais quente, por exemplo, pega um verão. Aí tu faz isso, imagina a catástrofe que vira isso. Esse programa, ele é dia 12 de setembro de 24. Eu vou gravar bem a data, porque esse programa pode ser passado em várias vezes, em várias outras épocas, né? Porém, nós no dia 10, 11... Não, 9, 10, 11, nós sofremos no Rio Grande do Sul, né? Em São Paulo, deu problema. Sim. Queimadas violentas. Sim. Uma população de 40 milhões de habitantes em São Paulo, né? Nós aqui, com 11 milhões, não estamos nem sentindo o que eles sentiram lá, né? E veio da Amazônia. Eu falei para minha filha hoje de manhã isso, né? Ela disse, pai, mas da Amazônia, de onde? Com aquela floresta? Ela ainda não tem a noção de 10 anos, né? A gente tem a Cordilheira dos Andes ali embaixo, então ela bloqueia, né? E faz com que essa fumaça venha para nós aqui. Mas é bem assustador, né? Esse final de semana, principalmente, tu olhava, tu via o sol laranja, cinza. E o céu azul, né? É. Quando se via o céu, né? Era para ser azul. Era para ser azul. Era para ser. Era para ser. Era para ser. Era para ser cinza. 32 minutos. É. Eu vou deixar começar por ti, para dar as palavras finais, se quiser fazer alguma colocação. Câmara 3. Bom, pessoal, agradeço o tempo aqui com o Glacir, né? Na TV Cidade. Espero que vocês tenham aproveitado esse nosso bate-papo aí. Com certeza a gente vai querer voltar mais vezes aqui, Glacir, para trazer mais experiência para o pessoal. Estamos à disposição aí. para a população, para caso alguma dúvida ou algum serviço que precise ser feito, eu e a Bruna estamos aqui. Obrigado. Bruna? Isso aí. Agradeço também por estarem aqui conosco, nos ouvindo. Como o Thalisson comentou, caso tenham dúvidas ou assuntos que vocês gostariam de estar escutando, a gente fica à disposição. E agradeço ao convite do Glacir para estar aqui compartilhando com vocês sobre esse assunto, o meio ambiente que está em alta e não vai sair, né? Nos próximos anos a tendência é a gente ter que ter essa consciência cada vez maior em relação a esse assunto, porque é para o futuro não só nosso, de vocês, dos filhos, netos, né? Das futuras gerações e a gente quer ter, no mínimo, assim, um meio ambiente que a gente possa estar convivendo com saúde, principalmente, né? Então, esse que é o objetivo, transmitir essa conscientização em relação à área ambiental. Muito bem. Obrigado pela presença de vocês, a casa está à disposição. Eu dei a data e eu me esqueci de falar o seguinte, que isso é, vocês estudaram e aconteceu agora, né? Já aconteceu outras vezes, mas não nessa intensidade, né? E outra coisa, assim, que eu, que eu, que eu, me fugiu agora, mas é que eu convidei vocês para vir aqui há mais de um ano, e vocês vieram exatamente agora, então era para ser agora mesmo o programa, né? É verdade. Então, são coisas que a gente não domina. 34 minutos, obrigado pela presença, estamos à disposição para outros bate-papo. Obrigado. 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 Obrigado.